Quer deixar a sua casa de cara nova? Então aproveite as super ofertas feitas especialmente pra você! Cortina Londres Basic 2x1,80 só R$ 79,99! Cortina Edimburgo Basic 2x1,80 só R$ 99,99! Na Casas Franklin, Cortina Versalhes Basic 2x1,80 só R$ 99,99! Cortina Capadócia Basic 2x2,30 só R$ 179,99! A sua casa de cara nova! Casas Franklin, é bom te ver aqui!